Vamos lá, Alejandro e Cabral. Dávila, vou aproveitar e falar em vespeiro. Privatização. Privatização, temos algumas grandes, Banco do Brasil, Caixa, Petrobras. A pergunta é, você privatizaria esses três, Petrobras, Caixa Econômica e Banco do Brasil? Sim ou não? E se no caso específico da Petrobras, não correria o risco? Eu sou a favor da privatização, mas privatizar ela como um todo, de sair de monopólio estatal para monopólio privado, a solução não poderia ser quebrar empresas em vários filhotes e privatizar? Então, como você trabalharia com privatização de Petrobras, Banco do Brasil e Caixa? Cabral, resposta simples e direta. Privatizo todas, tudo. Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras. Não tem que ter empresa estatal nessas áreas. Aliás, se nós acreditarmos que parte do problema do Brasil é justamente por causa de monopólio, oligopólio ou pouca concorrência no mercado, a privatização tem como objetivo aumentar a concorrência. Não pode ser, como você bem colocou agora, a transferência de monopólio público para monopólio privado. Então, sim, vai ter que quebrar a Petrobras, vai ter que quebrar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica em vários para aumentar a concorrência no sistema financeiro, para aumentar a concorrência no setor de energia. Porque senão, nós não estamos fazendo uma privatização, nós estamos fazendo uma transferência de monopólio. E transferência de monopólio não vai melhorar a qualidade do serviço, não vai derrubar preço e, portanto, não vai cumprir o seu papel, que é aumentar a concorrência, aumentar a competição. E daí, Cabral, nós temos um modelo que funcionou de forma exitosa no Brasil. Foi o modelo de privatização da telefonia. Não era assim? Nós não tínhamos a Petrobras do telefone nos anos 90, que era a Telebrás? E naquele tempo, você se lembra, o telefone era um produto tão raro e tão claro que você declarava no imposto de renda, junto com um terreno, um carro, eu tenho uma linha telefônica. Aliás, tinha gente que vivia de aluguel de linha telefônica no Brasil. Era um absurdo isso. Mas o que aconteceu? Houve a privatização muito bem feita, permitiu que houvesse uma expansão do serviço telefônico no Brasil. Quem levasse o filé mignon tinha que levar um ossinho. Isso durou durante décadas, até poder permitir que aí houvesse mais concorrência ou compra de mercado. Então, o que aconteceu? Hoje, todo mundo tem telefone no bolso. Então, nós temos que seguir o modelo da privatização da Telebrás, que é fazer um modelo para aumentar a concorrência, aumentar a competição, oferecer serviço de melhor qualidade por um preço menor. É isso que nós vamos ter que fazer no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, nos Correios e na Petrobras. Porque você sabe muito bem, se a gente vender essa holding dessas quatro grandes estatais, não estamos falando em vender quatro estatais, nós estamos falando em privatizar mais de 200 estatais, porque debaixo dela tem um monte penduricalho de outras estatais. Então, é fundamental fazer isso. O que a população quer é serviço público de qualidade. E se a privatização vai ajudar a trazer serviço público de qualidade, nós vamos fazer. Estatal no Brasil virou sinônimo de ineficiência e de antro de corrupção. É isso aí, ineficiência, indicação política e antro de corrupção. Tem que acabar com isso. O que a população quer é serviço público de qualidade. E é este o papel que a privatização vai ocupar no meu governo.